Na Universidade de Coimbra, existem representações globalmente equilibradas entre homens e mulheres na base da carreira académica. No entanto, as mulheres progridem menos e mais devagar após serem mães, ao passo que os homens progridem mais rápido mesmo sendo pais. À medida que se dança na carreira académica, a representação das mulheres diminui de forma significativa. Aparentemente, nada impede a sua progressão. Na realidade, vários mecanismos subtis são obstáculos à progressão na carreira académica das mulheres. É assim na Universidade de Coimbra, como em outras instituições de ensino superior em Portugal e na Europa. As assimetrias de género são visíveis noutras dimensões da vida institucional. É por estas razões que a Universidade de Coimbra está a implementar o seu primeiro plano para a igualdade, equidade e diversidade. Eu estou comprometida com a igualdade de género na Universidade de Coimbra. Eu estou comprometida com a igualdade de género na Universidade de Coimbra. Eu estou comprometida com a igualdade de género na Universidade de Coimbra. Eu estou comprometida com a igualdade de género na Universidade de Coimbra. Eu estou comprometida com a igualdade de género na Universidade de Coimbra. Música 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 Obrigado.